Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que este amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi, foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi Peguei muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em morar Se foi porque quis Te demitidos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dá Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que este amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi, foi amor, eu sei que foi Foi, amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era Foi, amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Foi, amor, eu sei que foi Mas já tinha outro alguém Já era tarde em morar Se foi porque quis Te demitidos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dá Eu sei que isso vai passar Mas hoje dá A Band Não Vitor Legenda por Sônia Ruberti